Forrózão do Briola! A cunha, minha gente! Eita, coisa boa! Alô, galerinha da TV Paraú! Tudo bem com vocês? Porque comigo está tudo bem, graças ao Papai do Céu! Gente, estou tendo a felicidade de entrevistar um dos caras com a voz mais bonita do forró brasileiro, Briola Salles! Meu amigo Sátiro Araújo, rapaz! Que felicidade estar aqui com você, rapaz! Briola, é um prazer, cara, ter você aqui comigo! Prazer é meu, rapaz! Felicidade imensa! Agradeço a sua humildade de estar concedendo essa entrevista aqui Obrigado! Para mim, para a TV Paraú! Lembrando para a galera que a TV Paraú está em todas as redes sociais no Youtube, Facebook, Instagram Se você gostar do nosso vídeo você pode se inscrever no nosso canal no nomezinho que passa aí embaixo e ativar o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que eu postar aqui no nosso canal! Briola, tudo em paz, né? Tudo em paz, Sátiro Araújo! Graças a Deus! Também na luta, na batalha, né? Como sempre! Está tudo em paz! Só alegria! Estou sabendo que você está com um projeto novo! Então, o projeto é novíssimo! Três meses de trabalho, de luta agora, Briola Salles, cantando histórias mostrando um pouco do meu trabalho da minha trajetória resgatando tudo lá de quando começou então para mim está sendo um motivo de alegria resgata tudo lá de ferro na boneca todo mundo já conhece lá o Briola como o homem do ferro na boneca, né Sátiro? É verdade! Inclusive você e a sua família que faz parte da minha família então esse projeto novo aí, Briola Salles Cantando História está dando o que falar o povo está aceitando a aceitação está sendo bacana como eu acabei de falar estão resgatando todas as músicas lá de quando tudo começou e está sendo bacana graças a Deus a gente está aí na luta, na batalha a aceitação está boa! Briola, desculpe o que eu vou pedir a você não sei nem se posso mas a galera aí está com saudade tem uma torcida aí nos ouvindo agora com saudade então daquele seu grito quando você estava no ferro é dá para fazer uma demonstraçãozinha para nós aí? com certeza! vamos lá! forrózão! ferro na boneca! salve para você para mim até eu ainda me arrepio rapaz quando eu disse esse grito me arrepiei rapaz esse bordão vai ficar para sempre aí na memória do povo forrozeiro e claro na minha também é claro né eu juro para você cara me arrepiei todo é show de bola esse grito faz parte da minha vida da minha história do meu trabalho do meu público é eu posso falar o seguinte Sato que tudo que eu consegui na minha vida até hoje as amizades bacanas que eu consegui aqui no Rio Grande do Norte principalmente em todo o Brasil foi através do ferro na boneca isso a gente não pode deixar fugir é indiscutível é e é uma mancha que não vai largar nem tão cedo de ferro na boneca já fui para Cavalo de Aço retornei novamente para o ferro na boneca não deu muito certo montei um projeto por nome de Dança Mulher aí voltei ao Forrozão do Briola lá com o amigo Michels lá o pessoal de Antônio Martins e hoje estou nesse projeto o Briola Salles mais o ferro na boneca é uma moda que não vai largar nem tão cedo nunca para ter certeza não sai cara está impregnado nas nossas almas esse grito não foi só você que cobrou não Salles o povo onde quer que eu passo o povo quer que eu grite ferro na boneca e eu tenho que atender o povo que me ama que gosta do meu trabalho assim como eu também amo você gente esse grito Briola é conhecido no Brasil inteiro é verdade de ponta a ponta é Briola de onde veio esse nome Briola? é uma história meio longa o sábio é lá em uma cidade do Ceará onde eu me criei na cidade por nome de Varjota antigo Araras hoje é Varjota e lá tem uma família lá por nome sobrenome Briola e nessa família a senhora mãe de todos era alcoólatra acredito que Deus já levou ela então naquela época eu criança ninguém nunca quer ser filho de quem que Deus não perdoe a palavra de quem não vale nada na boca do povo então desde pequeno começaram viram ela caindo lá no meu calçado e a gente passando assim olha aí rapaz já que tá a Briola aí sem brincadeira aquelas coisas de apelido aí pegou é começaram a me chamar de filho da Briola aí eu diga comecei a pegar com esse filho da Briola aí meu nome é Francisco eu frase o Salles começaram eu crescendo e o povo começou a me chamar de Chico Briola Chico Briola eu sei que na minha infância eu levei muito cocorote na cabeça por causa desse apelido quando me chamavam de filho da Briola o bisouro pegava com força e o cocorote vinha de lá pra cá então fui crescendo 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 e esse nome Briola tá aí dá pra sempre hoje eu conduzo a minha vida artística com esse sobrenome que eu não tenho mais conto brevidade de maneira nenhuma Briola muita gente não sabia que você se chama Francisco Eufrásio Salles eu particularmente não sabia então presentinho aí para os fãs de Briola Salles Briola você é natural de onde? eu sou natural de Oroes lá no Ceará mas na verdade eu fui criado mesmo me criei lá na cidade de Vajota com meus velhinhos pais adotivos que me criaram né que me entregaram com um mês de nascido e lá eu cresci me casei pela primeira vez e ganhei o mundo seguindo a música que é o que tem na minha veia foi o que Deus me ensinou bastante eu tô aí na luta na batalha já 34 anos é verdade que tu já participou do coral da igreja? eu fui evangélico durante 15 anos e lá eu fazia parte do grupo musical do conjunto musical na época dos jovens lá e eu cantei muito tempo na igreja me diga uma coisa quando estava naquele culto assim fervoroso que você se emocionava e dava vontade de dar aquele glória a Deus como é que tu fazia lá aquele glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! show de bola Briola a Deus é maravilhoso para o nosso paisão Briola, você cara você é um espetáculo obrigado você tem fãs espalhados por todo esse Brasil que admira a sua pessoa o seu trabalho Briola durante todo esse tempo dentro dessa trajetória sua na música você já pensou em desistir? ora sim rapaz boa pergunta antes de conhecer o Ferro na Boneca isso há 21 anos atrás eu já vinha na estrada eu comecei com meus 16 anos de idade eu já vinha na luta há bastante tempo percorrendo naquelas bandas das cidades ali do Ceará e ao chegar no Ferro na Boneca até chegar e encontrar o Ferro na Boneca eu passava com muitas decepções na música e eu nunca gostei de cabelo grande e naquela época os empresários donos de bandas queria muito músico com cabelão enfim e eu fui muito discriminado por isso e pela voz grave olha aí, veja bem gente e tinha pessoas que vinham pais que vinham trazer o filho nos hotéis para tirar foto comigo e eu dar aquele incentivo chegavam no hotel o pai o Briolo tirou foto do meu filho ele disse que quer ser cantor quer ser que nem você e eu ironicamente eu falava é melhor você procurar uma lavagem de roupa do seu filho que isso não é profissão de gente não pode procurar outra profissão do seu filho que isso aqui não dá certo não o Briolo, o que é isso? eu digo é dessa forma aí Deus colocou esse Ferro na Boneca na minha frente foi onde eu fui conseguir ter minha vida mais sossegada como diz o Matuto foi onde eu vim conseguir conquistar fãs como diz na linguagem da gente artística então isso hoje fugiu geralmente da minha cabeça totalmente da minha memória mentira geral hoje eu dou conselho aos pais que trazem os filhos para tirar foto comigo hoje eu penso diferente ela é só a fraqueza da minha pessoa hoje eu sou forte e firme com meu Deus e o meu trabalho está aí me dando alegria levando alegria para o povo também e é claro acima de tudo o meu medo de sobrevivência dos meus filhos da minha família enfim estamos aí na luta graças a Deus então Briolo tentaram desmotivar a sua fé e o seu desejo de vencer na vida mas você mostrou que quando o cara quer a gente consegue é e o bom é a gente sempre prosseguir honestamente né da caminhada na tua vida no teu trabalho honestamente foi que eu segui segui os passos dos meus pais que me criaram lá que me abortaram por sinal evangélicos mas acima de tudo um grande violonista eu acredito que o pessoal fala o seguinte vem na veia no sangue não mas não era sangue mas a convivência vai passando aquela não é aquela coisa pra gente então eu fui crescendo ouvindo o meu velho pai seu Francisco Salles tocando violão lá de primeira qualidade e eu fui absorvendo aquilo absorvendo e crescendo e crescendo e tá aí ingressei na música e sou felicíssimo com tudo que Deus tá me dando é através da música graças a Deus Briola o que muita gente quer saber eu vou perguntar aqui a você eu queria que você falasse cara desde o tempo da Monareta da bicicleta Monareta quando você conheceu o Ferro lá naquele estúdio lá em Fortaleza fala aí pra galera como você começou foi lá no Soussat com o Ferro na Boneca na verdade pra quem não sabe gente eu não fui o primeiro cantor do Ferro na Boneca logo assim de início não quatro semanas depois de formado o Ferro na Boneca cantor era Gilson meu grande amigo aí o doutor Wesley me fez o convite o doutor Wesley sempre apreciou o meu trabalho sempre curtiu o meu trabalho desde Bando do Ratinho Brazo do Sertão enfim e ele me fez o convite pra me integrar o Ferro na Boneca e na semana seguinte ia acontecer a gravação do CD do Ferro na Boneca lá na Soussat e ele pediu pra Gilson passar na minha casa lá e me pegar pra me dar uma força com o Gilson lá eu não ia gravar numa música só dar uma força com o Gilson por sinal o CD foi produzido pelo grande mestre Dois Valdantas grande amigo e ao chegar lá na Soussat eu me lembro muito bem que o Gilson se embaraçou lá com uma música eu me lembro muito bem eu tenho dois amores que em nada são iguais só que em nada né o Gilson que em nada são iguais e o Dois Valdas muito perfeccionista não muito correto né na verdade é que em nada e eu digo Gilson que em nada tem queiro de droga de língua e naquilo o Dois Valdas pediu pra eu não passar a música ele disse não cara quem grava é o quem vai gravar o CD é o Gilson o doutor Wesley não o dono da banda sou eu o produtor é o Dois Valdas tá pedindo pra você gravar passar a música eu passei e acabei que gravei o CD todinho o Gilson perdeu o emprego nesse dia esquentou a cabeça e só que eu pra vir gravar o CD original isso era só guia não é lá no São Zum eu tinha uma mão na aretinha a mão na aretinha e eu saia lá do conjunto João Paulo II ali pra São Zum de bicicleta e teve uma das vezes que eu tava finalizando o CD a maior felicidade do mundo do Emmanuel Gugel o Ferreira Filho todo mundo valorizando o meu trabalho lá e faltava três músicas se era duas e meia da manhã a três horas eu pedi pra falar com o Emmanuel Gugel todo mundo tinha medo de conversar com o velho né e eu pedi era sabe todo mundo tinha medo de conversar com o velho porque o velho é bravo o velho é mais grande amigo foi uma amizade que tá adquirindo o Emmanuel Gugel o grande Emmanuel Gugel então pedi pra falar com ele ele veio até o estúdio eu disse o Emmanuel Gugel porque eu moro aqui no João Paulo II eu não tenho transporte meu transporte é a mão na aretinha que tem aí fora o senhor não poderia deixar eu gravar as suas três músicas amanhã de manhã eu vi um cedinho de manhã é porque lá é meio perigoso se tu mora no João Paulo II depois grava as três músicas quem vai deixar você em casa sou eu e eu não esqueço nunca e daí pra frente eu comecei a arrumar várias amizades na nação Zoom porque a gente sabe como são as coisas né então eu me lembro muito bem de estar na boneca mas eu ia na mão na aretinha eu passei uns quatro dias pra gravar CD mas graças a Deus foi finalizado e foi eu tinha meu irmão na aretinha não esqueço nunca não rapaz fez parte da minha vida da minha história é muito bom Briana começar de baixo né pô é rapaz assim tem muita gente que diz Briana você é muito cinto você é muito cantor fula de tal não cantava aqui não andava num carro desse não andava gente ande direitinho com os pés firmes no chão gente eu estou há 34 anos no mercado e graças a Deus eu vim aí comendo meu feijão adquirindo sempre sempre amizades bacanas é claro o que é que lá tem pessoas que não gostam da gente mas isso é óbvio né é assim mesmo o mundo foi feito dessa forma isso mas vamos olha vamos ter humildade simplicidade vamos tratar as pessoas com carinho com respeito né porque através de Deus e eles é quem traz o nosso meio de sobrevivência é verdade Briana você já ganhou muito dinheiro na música? não não é muita gente Briana tu ganhava muito dinheiro tu já ganhou muito dinheiro na verdade eu fui danado né no ano passado eu gastei muito dinheiro com brincadeira com farras mas não me arrependo de nada que fiz não mas as pessoas quem ganha muito dinheiro hoje é esses cantores que estão aí no patamar nacional né eu cheguei perto próximo disso não alcancei o país inteiro porque eu acredito eu não estou falando de ninguém aqui passado é passado mas acredito eu que os empresários não eu não sei se foi eu muita gente fala que eu sou problemático muita gente fala que eu sou isso aquilo outro mas eu não devo nada no mercado não devo nada na justiça respeito as pessoas tenho meus fãs graças a Deus então eu sei que o mundo fala de todo mundo nós falamos de todo mundo então mas mas está tudo em paz está tudo bem graças a Deus vamos deixar isso para lá você passou quantos anos no ferro? rapaz a primeira ida foram 11 anos 11 anos e assim deixa eu concluir logo isso aqui para tirar a dúvida do povo né gente o meu salário lá no ferro na boneca nunca passou de 20 mil reais por mês claro que é um bom salário eu vim da roça eu vim da pesca né sofrimento valendo então esses 20 mil reais para mim eram era uma loucura né é por isso que eu digo muito dinheiro quer dizer que durante todos esses anos se fosse juntar botar colocar numa poupança né Sato com certeza daria uma renda bacana mas eu não fui procurar fazer isso mas está tudo bem também na luta graças a Deus a gente está ganhando todo final de semana vem graças a Deus bríola sem contar os patrocínios né muito muito principalmente quando você está bem né Sato você sabe disso muito bem eu tinha um patrocínio de roupa de comida de ouro perfumes boneque calçado eu andava todo como diz o Matuto chique só através dos outros vice-versa né gente através dos outros direto não é um trabalho doando um para o outro não é Sato é verdade então o Briola oi meu filho você sabe qual foi o seu maior público o meu maior público foi no Moçaro Cidade Junina de 2007 eu coloquei lá vinte mil pessoas para curtir o meu trabalho e eu falava forroazão aquela aquela multidão só de cabecinha é massa demais qual é a emoção cara o cara senta lá no palco daquele vendo vinte mil pessoas ali embaixo vibrando vem a frieza né dos pés da cabeça mas assim é ruim quando é uma crítica né mas quando é elogios quando é em benefício da nossa alma ao nosso ego aí tudo vem de cima para baixo vem de baixo para cima sobe de uma vez aquela euforia aquela alegria aquela felicidade aí a gente transborda mas a gente transmite aquele trabalho de uma forma assim tão carinhosa tão prazerosa é massa demais vem cá você falou que tem trinta e quatro anos de carreira trinta e quatro anos de carreira me diga uma coisa quando sobe no palco acontece às vezes de subir aquele fiozinho na barriga ou você já tira de letra não sempre sempre né Sato eu costumo falar pros meus amigos aí artistas que a gente conversa nesse meio de mundo aí eu costumo dizer o seguinte quando isso não vier mais acontecer eu acho que você tá trabalhando apenas pelo dinheiro né eu sei que é cansativo mas não é só o trabalho da música não é só o trabalho do cantor todos os trabalhos são cansativos então a gente é quando não sentir mais essa emoção eu falo por mim eu acredito não vale mais a pena é bom quando eu sinto sempre e não falando de shows pequenos enfim tudo acontece mas principalmente com aquele show empolgante um show de estrutura enorme público grandioso então sair emocionando muita gente isso aí deixa a gente meio emocionado ô Briola você se arrepende de não ter feito alguma coisa no passado com relação a sua carreira artística? eu não não assim eu um dos arrependimentos eu acredito que um arrependimento que eu tenho na minha vida eu acredito que isso eu nunca falei em público pra ninguém porque tá entendendo? é eu não tenho ajudado meus pais mas assim quando eu comecei a ganhar alguma coisa através da música foi lá no Ferro na Boneca como a gente se conhece há muito tempo você sabe da minha vida por inteiro a gente já conversou em off você já fui na sua casa várias, várias vezes lá pra seis dias e noite dormir a gente faz parte da mesma família então assim quando eu comecei a ganhar dinheiro eu na verdade não é nenhum arrependimento só um pouco de tristeza porque mas as coisas são planejadas por Deus né? é verdade então o que eu queria mesmo era ter ajudado meu pai porque meu pai me criticava muito quando eu chegava em casa com 5 reais, 6 reais lá em Vajota ele, rapaz esse é lá trabalho de gente é mais um outro trabalho não fiz isso tem futuro não então quando eu comecei a ganhar alguma coisa que eu poderia ajudar ele Deus o teu então um pouco assim de sabe? só de tristeza não arrependimento eu queria que eles estivessem comigo pra me dar tudo que ele precisava no passado como eu vi lá na minha casinha mas a vida continua vamos pra frente você sente muita falta né Briola do seu pai da sua família da sua mãe né? Briola queria fazer aqui um jogo rápido com você pergunta e você responde desculpa pode chorar meu irmão pode chorar meu irmão você você é coração fala dos meus pais você é coração claro é de tudo hoje eu estou com 50 anos de idade gente mas eu digo pra vocês que os meus pais fazem isso pra minha vida constantemente eu queria ter eles hoje do meu lado não poder dar carinho eu não retribui tudo que eles fizeram pro mim no passado eu não pude fazer mas a vida continua a vida continua gente desculpa a gente que a vida e ela ser um cara com um coração bom generoso sabe cara? eu já fui ajudado por muita gente sabe sabe e acredito bem que de alguma forma eu já ajudei algumas pessoas também tenho certeza e a gente vai sempre continuar assim quando a gente poder ajudar a gente vai ajudar porque o mundo me conhece no mundo da música e no mundo familiar eu sou meio que bruto não só eu muitos 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 os outros no mundo tem naturezas diferentes todos nós né temos natureza diferente então sou muito ignorante quando alguém pisa no meu carro quando alguém quer me tirar do cérebro mas eu sou uma pessoa do coração também de mim gente eu sou uma pessoa bacana eu sou uma pessoa de Deus não tenho inimizado com ninguém não tenho inimigos sabe? sou amigo de todos perdoa perdoa que eu vou expressar agora que eu sou amigo do bem e do mal porque eu vivo um mundo digamos assim da loucura noite, dia sabe? a gente hoje está aqui em um estado aumenta em outro uma cidade a gente não sabe onde a gente está metido mesmo que meio a gente está mas a gente tem que sempre procurar se desdobar né? dar atenção a todos respeitar todos e assim a gente vai levando a nossa vida em frente Briola eu defino você em duas palavras cara humildade e autenticidade você é um cara muito autêntico você sentiu você disse que sentiu você não é falso você não guarda você quer resolver as coisas logo e passar para frente isso é uma virtude e eu parabenizo você por essa virtude cara que você traz consigo desde a sua infância obrigado obrigado Briola queria fazer aqui um jogo rápido com você fica à vontade eu pergunto e você responde assim na tora rapidinho beleza? uma cor branco por que? o branco transmite a alegria transmite a felicidade eu amo o branco eu sou louco por branco um cantor que você admira? ah meu ídolo Flávio José é cultura é cultura total ali ali é um cantor de eu sou fã de mais desse cara um dia eu ainda vou realizar o meu sonho que é cantar uma música com Flávio José eu vou realizar o sonho me leve contigo nós vamos estar juntos vamos estar juntos se Deus quiser se Deus quiser eu vou atrás eu vou atrás disso eu acredito que você consegue eu vou atrás disso eu ia te cobrar em off mas vamos aqui mesmo alô galerinha tv paraul quero convocar todos vocês que seguem santo araújo que seguem a tv paraul eita pô tô emocionado aqui cara vamos realizar o sonho desse cara aqui olha é um artista renomado consagrado mas também tem sonho gente ele é um ser humano com certeza o sonho desse cara é cantar uma música gravar uma música com Flávio José isso não é impossível não depender de mim e de você aí que tá ouvindo aqui a gente agora nós vamos realizar esses sonhos glória a Deus e não vai demorar não viu quando eu tava frequentando a igreja eu tinha um sonho de nada disso aqui é combinar gente é na hora quando eu tava servindo a igreja frequentando a igreja eu tinha um sonho desde que de moleque de um dia cantar uma música com Chagas Sobrinho Chagas Sobrinho isso veio acontecer aqui em Janduíza acredita gente agora há pouco tempo eu subi no palco a convite do Chagas Sobrinho eu cantei nas quatro hinos com ele foi uma glória Deus é maravilhoso e esse sonho de cantar com Flávio José mas a gente vai realizar vamos realizar em nome de Jesus vamos sim cara eu me arrepiai todo dia meu coração acelerou isso aí vai acontecer tamo junto tamo junto tamo junto quero fazer só uma ressalva aqui gente Briola cantou muito uma música minha Ei moço é rapaz acredita que eu esqueci essa música esqueceu? ou depois você vai lembrar Ei moço quem foi que disse que preciso me drogar encher a cara e me embriagar pra encontrar a felicidade eita esse cara aqui gente pra quem não conhece que hoje o Sátiro é mais conhecido do que Farinha do Pé da Serra mas ele é um grande compositor um grande artista um grande batalhador cara que tá aí na luta sempre sempre honestamente trabalhando suando todos os dias viu correndo atrás dos objetivos dele e ele vai alcançar é um garotão ainda jovem vai alcançar talentosíssimo talentosíssimo Sátiro Araújo decora esse nome esse é o cara gente fina gente da gente obrigado meu irmão me diga uma música eita brigas você pode me perder ferro na boneca ah coisa boa essa música foi que lhe consagrou foi foi é por isso que ela vai pra sempre morar no meu coração eu vou embora e ela vai comigo porque foi a música que me fez trazer o meu meio de sobrevivência legal e quem é essa música? isso é de Paulo Sérgio Paulo Sérgio Paulo Sérgio conhece ele? não, não tenho conhecimento não tenho conhecimento ele acredito que Paulo Sérgio Paulo Sérgio já se foi não cheguei a conhecer ele mas Deus já levou ele já Paulo Sérgio grande grande astro da música isso aí Briola nosso bate papo aqui cara tá show de bola oh rapaz que bom rapaz show de bola é encontrar você hoje aqui dá certo né rapaz dá certo até porque eu tô morando em Natal né mas sempre tô vindo aqui em Janduís visitar minha filhinha amada Julinha né que eu amo demais e a gente se encontrou já aqui por coincidência e viemos bater esse papo acredito que isso vai fluir muito aqui na vida da gente sabia rapaz? vai sim com certeza cara oh Sérgio tamo junto cara pra sempre tamo junto você saiu do forrozão do Briola hum mas você saiu amistosamente em paz com a galera saia assim de certa forma nesse mundo eu não sei porque os trabalhos sempre tem aquelas aquelas avanças besteiras né em tudo em tudo mas assim eu tinha eu tinha eu tinha dado exclusividade de venda lá do forrozão do Briola Michelis e quando eu quis agora depois de cinco anos e assim não 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 teve confusão mas ele disse que não liberava assim como diz o Matu de graça né e eu tive que dar continuidade com Briola Salles cantando histórias mas assim sempre no palco eu ouvi aquela euforia o forrozão do Briola mas nós tamo junto ai o Michelis tem a vida dele lá o Ander Xavier eu quero mandar um abraço a esse povo que me insaturaram durante cinco anos Michelis o Ander Xavier pessoal de Antônio Martins eu amo vocês muito obrigado pelo apoio que vocês tiveram comigo foi bom demais a gente ta junto ai nas estradas da vida abraçar todo o povo ai do amor do Brasil nessa banda que ta ai Michelis e o Ander Xavier lutando pra caramba pra dar uma alavancada nessa banda e a gente ta aqui torcendo por vocês cara a vida continua tamo juntos é isso ai Briola é eu desejo muita saúde amém muito sucesso amém e muita fé em Deus pra você cara amém pra toda a sua família e glória a Deus certo eu queria que você deixasse uma mensagem final pra galera que segue como é que faz pra seguir Briola com as suas redes sociais seu instagram é Briola Salles Oficial e tem o Briola Salles né tem o meu e tem o da banda o da banda é Briola Salles Oficial o meu é Briola Salles então segue lá o nosso instagram comenta lá alguma coisa brevemente esse bate papo aqui vai estar postado em todas as redes sociais pode ter certeza viu é verdade tá bom então gente eu quero deixar pra vocês meu abraço tá bom meu carinho agradecer eu agradeço demais a Deus todos os dias agradeço a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida pelas amizades bacanas que eu venho adquirindo pelo carinho que vocês tem comigo tá bom por vocês frequentarem os meus shows isso pra mim é um motivo de alegria eu vou sempre estar respeitando vocês acima de tudo tá bom vou sempre estar do lado de vocês dando atenção absoluta a vocês isso é o meu trabalho a minha rotina não é essa tá bom ó tenho todos um natal feliz com muita paz amor tá vindo o natal tá se aproximando um novo ano né Sátira é verdade então se a gente não se encontrar que eu acho difícil de não nos encontrarmos daqui até o o Réveillon que a gente tá sempre junto aqui né Sátira é verdade mas todo mundo aí um feliz natal um dois mil e vinte cheio de paz felicidade e realizações acima de tudo e muito forró forrózão do Briola tamo junto Sátira do Araújo valeu galerinha antes de terminar eu queria que você mandasse três alôs primeiro eu queria que você deixasse aí o seu telefone de contato pô pode sim telefone vou deixar o meu 985 21 45 pode falar tá em casa tá tranquilo e assim né gente eu queria que você mandasse um alô é pra Júnior Céu lá de Paraú meu parceiro Júnior Céu você é moral Júnior tamo juntos Samuel Samuel também de Paraú isso ô minha gente bonita de Paraú Samuel Júnior Céu tá todo mundo junto e misturado aqui e é Henrique que é o seu maior fã do Brasil o cara lá me mostrou o Henrique bora meu parceiro Henrique minha gente bonita gente forrozeira de Mossorói eu amo vocês Henrique um abração do seu amigo Briola Salles valeu TV Paraú tamo junto um abraço fiquem com Deus valeu gente tchau beijo